Olá pessoal, Leo Pereira. Hoje vou mostrar o resultado do robô T-800 e dos alunos. Aqueles alunos que eu divulguei lá no grupo do Telegram, passei o T-800 para eles e estou acompanhando. Vou mostrar para vocês aqui. Mas antes eu quero deixar aqui uma oportunidade que está surgindo no ouro. Estou no gráfico diário. Lembrando que o ouro está com uma dificuldade. Aqui nós temos um suporte muito forte no diário e o preço caiu muito. Você fala muito da ação do preço. O preço no ouro caiu muito e a tendência de alta continua. Então eu estou comprado. Claro que para você entrar nas operações tem que ter muito cuidado. Pode ser que ela chegue a romper. Aí meu amigo, ele dispara mesmo e o ouro é como andar em carro a 200 por hora. É muito agressivo. Então tem que ser com stop aí ou com muito capital para fazer um grid. Certo? Mas aí eu acredito que o ouro vai subir e tem uma oportunidade muito boa para pegar a subida do ouro porque o preço está lá embaixo mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui. Essa conta está rodando RoboForest Profissional. Meta de 10% batida. Essa conta RoboScalper 10% batida também. Essa conta é o T-800. Vamos lá no T-800. Essa conta eu estou preso no Euro GBP que ele pegou contra o meu robô. Mas essa conta com o mesmo robô já saiu e já lucrou muito. Mais de 1.200 dólares. É questão pessoal de você ter capital e margem para suportar. Então vamos lá. Robô T-800. Não tenho nada em aberto. Eu estou operando com filtro de horário ativado. Meta batida de 10%. Conta de 4.700 deu mais de 10%. Vocês podem ver. Todas as operações com robô T-800. Certo? Todas as operações. Isso com filtro de horário ativado. Vamos lá no MyFixbook do pessoal. Esse é o meu MyFixbook. 12%. Mês passado deu 10%. Deu 12%. Certo? Conta que eu estou rodando o T-800. Claro que eu tive conta que tive um ganho menor. Porque quanto maior o volume de dinheiro você negocia, você acaba perdendo. É mais difícil fazer. Entendendo? Tipo assim, uma conta de 50 mil. É mais difícil você fazer um percentual X do que uma conta com 5. Certo? Então, essa é a minha conta. Minha principal conta do T-800. Eu tenho alunos que tiveram 4.48. Tive outro aluno também, que fez. Só um minutinho para carregar aqui. 3.77. Os alunos que fizeram a inscrição e estou acompanhando o robô com eles. Mostrando que é possível ter consistência. Quando eu não sei esse curso, eu não falei de ganho. Eu falei de consistência. Ah, 10%. Não, não falei não. Falei que nós vamos buscar consistência. Ganhar mais do que perder. Certo? 4.57. Vamos ver. Eu vou explicar para vocês o que causa essa diferença. 3.08. Essa aluna aqui, ela estopou. Ela estopou, fechou. Quando eu falo para você mudar a configuração nos 10%, é para você parar e ajustar. Ela entendeu que era para estopar e a conta dela está no negativo. Já pedi várias vezes para acessar a conta, mas ela ainda não me chamou. Está com 9 negativo. E no início do mês que começou, ficou com 2.31. Esse aluno também teve um ganho de... Vamos lá que está carregando o MyFixbook. 5.02. 5.02. E... Também essa conta... Está com 13%, mas o drawdown ficou bem alto. Está vendo? Em fevereiro teve 12%, mas com o drawdown bem alto. Por que isso dá diferença, pessoal? Primeiro, o robô tem muitas e muitas configurações. Então, tem como. O robô tem como você trabalhar de muitas formas. Notícias, vale parar ou ligar 30 minutos, 1 hora, 2 horas depois da notícia ou antes da notícia. Filtro de spread. Tudo isso são freios que vai se colocar no robô. Certo? O capital, a gasolina do robô, o combustível do robô é o capital. Então, tem como você operar mais agressivo, mais conservador e moderado. Tudo isso acaba impactando. E por que que nesse treinamento eu falei que acompanharia por um ano? Porque nós vamos ajustando agora, passo a passo. Está vendo? Nós vamos ajustando. Então, aquele aluno que teve 5, opa, agora vamos aumentar para mês que vem ter um ganho maior. Isso, pessoal. Para a pessoa adquirir consistência no mercado financeiro, seja índice, fórex, seja operando qualquer ativo da B3, você precisa de muitas e muitas horas de tela, experiência. Certo? Ah, mas o robô faz tudo. Mentira, pessoal. O robô não faz tudo, não. O robô, ele entra com a estratégia, mas ele precisa ser gerenciado, configurado. Isso dá trabalho. Entenderam, pessoal? Então, eu estou acompanhando os alunos, estou vendo, estou acompanhando aqui o resultado no MyFixbook, para a gente ter uma consistência. Tem vez que perde mesmo, tem vez que o começo sai negativo. É só robô milagroso aí de alguns traders aí que nunca tomam stop, mas também nunca tem MyFixbook. E nem MQL. Agora, um robô normal que roda, ele vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder. Não tem como. Se alguém aparecer falando algo diferente disso, pode ter certeza que é mentira. É conversa fiada. É conversa para enganar. Então, o povo gosta disso, né? Ah, robô milagroso, aquela coisa toda. Aí não dá, né? Então, pessoal, o nosso robôzinho, ele está trabalhando muito bem, está tendo ótimos lucros. O meu MyFixbook está aí para quem quiser acompanhar. Lá no Telegram tem a cópia das contas para quem quiser acessar com 100 investidor e acompanha o resultado aí. Certo? Mas vamos que vamos. Mas a questão é essa, é se dedicar ao mercado, estudar muito. O YouTube tem milhares de horas de estudo gratuito. E o robô tem que entender, como um carro, você tem que entender como é que ele funciona. Certo? Não adianta, ah, o robô vai me dar tanto por mês. Não, meu amigo. Robô que passa de 10%, 10% já é agressivo. Está entendendo? Aí o cara fala, ah, Léo, mas o robô só deu 4%, só deu 5, meu amigo. Você conhece algum investimento que dá mais que isso? Entendeu? Não dá. Isso aí é só renda variável que pode proporcionar isso aí. Então renda variável é um mercado de risco, seja fundo de investimento, seja operando manual, operando com robôs, não tem como fugir. Lucro alto, risco alto. Beleza? Vamos que vamos. Um grande abraço.